Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo porque você tem dúvidas sobre a panela Red Silver, eu vim te contar aqui o que eu achei dela. Vim fazer esse vídeo para tirar a dúvida das pessoas. Depois de muito pesquisar, muito ler, também recebi alguns relatos de golpe, de fraude, então resolvi gravar um vídeo para esclarecer, para ajudar as pessoas. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou fazer um alerta, vou tirar dúvidas, vou te contar a minha experiência com as panelas Red Silver. Então fica ligado aqui comigo. O alerta eu já vou fazer logo no início do vídeo para evitar que você caia em golpe, em cilada, perca seu dinheiro ou até mesmo expõe a sua saúde em risco, né? Porque a panela Red Silver, né? As panelas Red Silver originais, tem lá no site oficial, que eu já vou até compartilhar aqui com você na descrição do vídeo e fixa no primeiro comentário, tem lá a informação do vendedor que a venda dela, a comercialização, só é permitida a comercialização dela das panelas Red Silver originais diretamente com o fabricante no site oficial. Então, gente, não pode ser vendida em americanos.com, Mercado Livre, OLX, E aí você abre o Google e vê ela espalhada por aí, em um tantão de lugares. Então fique muito atenta aonde você vai comprar. Esse critério de vendas do site oficial que eles fizeram, gente, é para garantir para a gente um melhor valor do mercado. Se for comercializado em lojas, normalmente lojas físicas, eles têm um valor acrescido, né? Do que comprando diretamente com o fabricante. Então esse foi um dos critérios deles. E se você comprar uma panela que não seja original, você também pode comprometer a sua saúde, porque a maioria das pessoas que compram a panela Red Silver, elas compram pela qualidade, né? Porque elas não têm toxinas que as outras panelas soltam, né? No cozimento dos alimentos. Então um dos maiores critérios das pessoas comprarem a panela Red Silver é esse, né? Da segurança de não ter toxina, não ter produtos tóxicos, cancerígenos. Outra coisa, a durabilidade vai ser muito menor se você comprar uma panela falsificada. Porque as panelas Red Silver, gente, elas têm uma durabilidade muito maior, porque a qualidade dela é internacional. A maioria das panelas das concorrências da Red Silver, elas têm até uma, duas camadas no máximo, né? De antiaderência. E as Red Silver não. Elas têm três camadas de antiaderência que evitam, né? Grudar o alimento. Você pode usar, fazer as suas refeições nela, o cozimento dos alimentos sem óleo que não gruda. Então é mais uma vantagem, né? Que além de não ter toxina, você ainda não vai colocar óleo na sua comida pra poder fazer aquela camada ali de proteção. Você não vai precisar porque ela já não precisa disso. Outro fator é a garantia, né? Comprando no site oficial, você tem direito à garantia lá do fabricante. Se você usar por 30 dias a panela, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Você também tem o direito dos e-books que eles te garantem no e-mail. Assim que você faz a compra, cadastrando o seu e-mail correto. Não vai me cadastrar lá no site um e-mail que você não tem a senha, não tem acesso. Cadastre o seu e-mail corretamente. Porque a gente ganha 3 e-books, né? De cozimento na frigideira, de alimentos saudáveis. São várias receitinhas maravilhosas que ajudam o nosso dia a dia. A panela Red Silver, ela no Brasil hoje é a mais indicada, a mais recomendada entre médicos e nutricionistas. Ela tem também, gente, um design sofisticado. Ela pode ser utilizada em todos os fogões, tantos os tradicionais, até mesmo de indução. Eu pesquisei mais a fundo, vi também pessoas, celebridades, chefes de cozinhas famosíssimas no Brasil. E aqui no site você pode conferir, tem algumas imagens lá. Também de relato de pessoas, né? Se você quiser ver depoimento, você pode clicar aqui no site pessoal que eu deixei pra você. Tem inúmeros depoimentos lá das pessoas que utilizam a panela Red Silver. Se você clicar aqui no site que eu deixei pra você, tem lá inúmeros depoimentos. Que eu também não compartilho aqui por causa dos direitos autorais. Mas lá tem inúmeros depoimentos de pessoas que usam a panela Red Silver e ficam maravilhadas, né? Contam da qualidade, da durabilidade e também dessas pessoas que são celebridades, são pessoas famosas, né? Viviane Araújo, tem algumas pessoas lá, chefes de cozinha, que usam ela e indicam ela pras pessoas, né? Recomendam. E eu tava cansada de comprar panelas aqui em casa e toda hora, né? Porque perde aderência muito rápido. A gente vai lá na loja americana e eu comprava, né? Eu fazia assim, eu ia lá na loja americana, pegava uma panela, às vezes uma frigideira, a bolsa lá, essa aqui é boa. Aí usava, usava, usava um mês, dois meses, daqui a pouco tava grudando o ovo. Você vai fazer qualquer alimento, tá grudando. E aí você acaba gastando muito mais, porque você compra panelas que tem uma durabilidade menor, que você acaba tendo que botar óleo pra fazer o cozimento dos alimentos, né? Que prejudica a saúde. Você acaba levando colesterol, porque usa óleo a mais na receita, né? Pra não grudar os alimentos. E aí eu fui vendo que meu dinheiro tava indo por água baixa, porque eu comprava uma coisa que eu achava que tinha durabilidade e não tinha. Então eu resolvi testar as panelas Red Silver e realmente elas funcionam, né? A antiaderência dela. Elas são maravilhosas. Quando eu vi que elas não têm as substâncias tóxicas que causam prejuízo à saúde, câncer, como as outras panelas têm, eu ainda fiquei mais maravilhada, apaixonada mesmo pelas panelas Red Silver e estou indicando pra todo mundo. Resolvi gravar esse vídeo por causa da questão do golpe aí, que eu tive amigas que falaram que não receberam. Ou receberam uma panela, então eles ficaram querendo comparar com as minhas pra ver se era original mesmo, ficaram na dúvida. Então você tem que avaliar direitinho onde você vai comprar, já até deixei o site aqui, pra te ajudar, não cair em silada. E pra lavar as panelas Red Silver, o indicado é você usar sabão neutro. Eu tenho na pia da minha cozinha um sabão neutro, que também não prejudica também as minhas mãos, né? Não fica tão ressecada, não agride tanto. E aí eu uso elas pra lavar, né? O sabão neutro, passo a esponja tranquilamente, ela também pode ser usada na máquina de lavar. Quem tem máquina de lavar em casa, eu não tenho não. Mas é indicada também, quem tem, pode usar. E aí você vai passar a esponja sem fazer muita força, até porque você não vai ver nada grudado, né? Então você vai fazer pra tirar mesmo o excesso dos alimentos que vão ficar ali. E aí você seca naturalmente, bota pra guardar no seu armário tranquilamente, sem problema algum. Gente, é maravilhosa. Eu espero ter te ajudado com as informações que eu trouxe, né? Sobre as panelas Red Silver nesse vídeo. Que você tenha mais qualidade de vida, né? Saúde com panelas que não trazem prejuízo pra saúde. Panelas que trazem saúde pra gente. Se você faz uso da panelas Red Silver, deixa aqui pra mim nos comentários qual vai ser a nossa experiência. Pra gente ajudar mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou responder você. E eu espero ter te ajudado. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.